Nilson, é justamente sobre isso que eu estava falando. Onde é que está o dinheiro? Então, a gente procurando saber, a gente vê esses tipos de coisas. Pessoas com salário de R$ 11.900, sendo que o salário base é R$ 3.700, e gratificação de R$ 5.900 e pouco. O salário de vereador. Se pedir um copo com água, está arriscado, a pessoa não dá. Que diz que não tem obrigação, que dá nada a ninguém, não. Então, o vereador tem um salário para dar todo o povo a ajudar da forma que a gente pode, que a gente gosta de ajudar o povo, e a gente faz o que pode, e ver o dinheiro da prefeitura sendo jogado no ralo. E fora as pessoas que tiveram promessas para votar na excelentíssima prefeita, Tânia, e hoje estão passando fome. Eu conheço pessoas que tiveram promessas dentro de suas casas. Você que está me escutando nesse momento, agora, você também teve alguma promessa da prefeita para poder apoiá-la, para ter o votinho? Muita gente teve. E hoje está passando o que está passando. Falta de remédio. Falta de fraldas. Falta do dinheiro do EJA. Tem gente que precisa do dinheiro do EJA, R$ 80,00, e a prefeita não pagou. Isso é um absurdo. Então, eu não posso ficar calado perante isso. Infelizmente, não dá. E o orçamento de mais de R$ 10,00,000, Então, vereador Inilson, muito obrigado pela tarde, mas realmente, este governo está uma verdadeira vergonha.